Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o quão complexo são os processos de compras envolvendo equipamentos militares e sobre os infindáveis detalhes importantes antes da tomada final de decisão. Acompanhe o canal também nas redes sociais, todos os dias encontrarão notícias, imagens e vídeos no nosso Instagram, siga-nos também por lá, o link do Instagram do canal está aqui na descrição. Nos vários vídeos já feitos aqui no canal, muitas pessoas já repararam que as compras envolvendo equipamentos militares são sempre muito demoradas e complexas, com alguns processos se estendendo por longos anos. Mas por que essas compras são assim tão demoradas? Para compreendermos como essas compras funcionam, vamos usar como exemplo a compra de um carro de passeio. Quando você vai comprar um carro, a sua escolha depende de muitos fatores. Você vive sozinho? Tem uma família pequena, uma família grande? Prefere um estilo mais desportivo ou um estilo mais familiar? Quer fazer grandes viagens por estradas de terra ou não pretende sair de centros urbanos? E finalmente, o quanto você pode e pretende gastar com esse carro? Só depois de responder perguntas desse tipo, é que você poderá escolher os vários modelos disponíveis no mercado. Quando um país quer comprar um veículo blindado, as perguntas que os militares desse país fazem são parecidas. Precisamos de um blindado para fazer o que? Apenas para transportar tropas? Para combater outros veículos blindados? Uma mistura dessas duas coisas? Quantos soldados preciso transportar nesse blindado? Ser anfíbio é importante ou não? Que ameaças espero enfrentar com esse veículo? E finalmente, quanto posso pagar por isso? E além dessas perguntas óbvias, há outras que também precisam ser feitas, como por exemplo, que pacotes de treinamento e de manutenção os fabricantes oferecem? É fácil e ágil adquirir peças de reposição desse fornecedor? E a nível político, o país ao qual esse fornecedor pertence, está minimamente alinhado com o meu país? Só depois de responder a perguntas desse tipo, é que um país saberá que modelos de blindados poderá escolher. Mas antes de se fazerem essas perguntas, os militares precisam fazer uma outra ainda mais importante. O que eu realmente preciso comprar? Num país como o Brasil, cujas forças armadas têm falta de praticamente tudo, essa resposta poderia ser sistemas de defesa antiaérea de médio e longo alcance para o nosso exército, mais meios de superfície para a marinha e novos lotes de caças para a força aérea. Mas a resposta não é assim tão simples. É mesmo um fato que o nosso exército está muito limitado em termos de defesas antiaéreas de médio e longo alcance, operando nesse momento apenas nas defesas portáteis como o Igla Russo. O que significa que se um avião cruzar o nosso espaço aéreo a mais de 6 mil metros de altitude, o exército não poderá fazer nada a não ser observá-lo de terra, com a missão de interceptá-lo estando nas mãos da FAB, o que pode ser muito problemático principalmente se esse avião estiver numa área coberta por defesas antiaéreas inimigas de médio e longo alcance. Numa situação como essa, o nosso exército não poderia fazer nada por falta de meios, e a nossa força aérea também não poderia fazer nada com seus caças impedidos de voar pelas defesas antiaéreas do inimigo. Sabemos, portanto, que o nosso exército precisa de armas desse tipo, mas o exército também precisa de muitas outras coisas, que no entendimento deles e diante das ameaças mais imediatas, estão num nível prioritário mais elevado. Com poucos recursos, precisamos escolher com cuidado o que comprar. De que adianta termos várias baterias de defesa antiaérea de longo alcance, se em terra não temos uma infantaria bem armada, capaz de proteger essas baterias de ataques do inimigo? Ou do que adianta termos vários lotes de caças como Gripen, se não temos recursos para oferecer um treinamento adequado aos pilotos, e armas para as ameaças que esperamos enfrentar? Ou do que adianta termos blindados pesados como Leopard 2A5, se não temos blindados de transporte de tropas em número suficiente para oferecer a cobertura necessária no campo de batalha? Para países como o Brasil, que precisam de tudo, a resposta leiga para a pergunta o que comprar é simples, precisamos comprar tudo. Mas com recursos limitados, a decisão final de compra dependerá de muitos fatores, com um dos mais importantes sendo as ameaças mais imediatas e reais que esperamos enfrentar no curto e médio prazo. Um país numa situação ideal tem que estar preparado para tudo, mas um país como o Brasil, com falta de tudo, inclusive de recursos financeiros, não pode imaginar como iminente um desembarque anfíbio na nossa costa, e gastar rios de dinheiro em defesas contra esse tipo de ameaça. Os militares, como não podem comprar tudo o que precisam, têm que ter os pés no chão para determinarem com precisão aquelas ameaças que podemos realmente enfrentar no futuro mais imediato. E é a resposta para essa pergunta que irá determinar aquilo que iremos comprar. Para responder essa pergunta, são necessários muitos estudos e avaliações, e só depois disso, é que podem fazer todas aquelas outras perguntas que referi aqui. E é por isso que os processos de compra de equipamentos militares, são assim tão longos e complexos. Na loja do canal, você encontrará produtos incríveis, feitos especialmente para os amantes do militarismo. E além de adquirir produtos de qualidade, você estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da descrição